A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, Miguel. É o seguinte. Se você tá mesmo disposto a transformar a nossa vida nessa loucura, a gente tem que ter o máximo de cuidado. O Jackson jamais pode saber o que tá acontecendo. É. Eu sei. Nem o Jackson e... e nem a Irine. Mas confesso que eu não sei como é que ela ia reagir a uma traição como essa. Meu Deus. A paixão, a traição. Isso tudo é insano. É. Nós tentamos, Jona, mas... não dá pra evitar, né? Nosso amor é trágico. Isso é trágico. É justamente por isso que ele não pode ser superado, Jona. Romeu e Julieta, por acaso, tinham alguma outra alternativa a não ser se amar. Paris deixou de amar a Helena, mesmo sabendo da guerra que ele ia causar. Jona, existe alguma força maior que o amor? nenhuma. Eu descobri isso quando você ia se casar. Eu fiquei louca, Miguel. Você não imagina as loucuras que eu cometi. Eu não consegui me conformar com a ideia de você ser de outra. E eu não tenho forças pra lutar contra esse sentimento. Então não luta. Então seja que Deus quiser. Ai, mas a gente tem que falar da Rosária. Ela tá precisando da nossa ajuda. Tá bom. Tá bom. Então fala. O que que tá acontecendo? Ela me ligou desesperada, disse que não aguenta mais viver se escondendo e decidiu voltar pra casa. Peraí, mas voltar pra casa dela é voltar pro torto? É, casa dela? Não, Jona, mas isso é loucura. É, mas ela sabe muito bem dos riscos que correm. E ela já prestou o depoimento que tinha que dar, não tem mais o que fazer. Ela tá numa situação extrema como a nossa, Miguel. Ela disse que prefere morrer a continuar assim. Tá, mas peraí. Não tinha uns caras ameaçando ela de morte, Jona. Uhum. Mas ela disse que talvez eles tenham desistido, já que agora ela contou tudo pro motor que sabia. Eu não sei. Eu acho muito arriscado contar com isso. É, mas ela quer contar com a sorte, disse que escapou de uma vez, pode escapar novamente. Enfim, o fato que não tem nenhum argumento que possa tirar essas ideias da cabeça dela. Ela disse que se continuar vivendo assim, não tem chance. Vai acabar morrendo de desgosto. Eu entendo. Eu entendo a situação dela. Sei que deve ser difícil ficar longe da filha, mas é Madalena, Jona. Como é que fica nessa história? Pois é. Talvez esse seja o maior problema. Foi por isso que eu te procurei. Eu preciso da sua ajuda, Miguel. Eu ia dizer que a Rosária não tá pensando em levar a Madalena pra casa. Tô torto, é isso? Não, nesse primeiro momento não. Só quando a gente tiver certeza que nada de mal vai acontecer com a menina. Que bom. Que bom. Mas me diz uma coisa. Você tem certeza que essa decisão da Rosária que ela vai cumprir? Não sei, porque de repente ela pensou isso e agora voltou atrás, pensou melhor. Não sei. Não, eu conheço minha amiga. Quando ela toma uma decisão, não tem mais volta. Ela tá desesperada assim, mas não vai passar. Pode contar que vai até o final. Então o que a gente pode fazer é tentar ajudar de alguma maneira, né? Uhum. Não sei. Eu acho que a Madalena tá muito bem instalada lá em casa, sabe? Não tem necessidade nenhuma dela sair de lá. O que eu preciso fazer é conversar com a minha mãe, pedir pra ela falar com o promotor. Uhum. Eu acho importante todo mundo que tá envolvido nessa história saber o que vai acontecer de fato. Eu também acho. Então fica combinado assim. Você toma conta de tudo pelo lado da Madalena, do promotor. E eu vejo que eu posso fazer lá no torto pra segurar o mínimo de tranquilidade pra Rosária. Tá. Tá bom. Agora... Eu sei que é um absurdo o que eu vou dizer, mas... Bendita a hora que a Rosária resolveu tomar essa decisão, viu? Pelo menos ela me trouxe e você de volta. Se não fosse ela, seria qualquer outra coisa. Acho que não tem mais nada no mundo que possa separar a gente. Ah, não? Só a morte. Ah, é? Então para de falar e me dá um beijo. Mãe! Você voltou, mãe! A única vantagem de ter a mãe de volta é que a gente se vê livre da tia. Ah, é? Tu vai ver, moleque. Tu vai ver. Ô, filha. Hein? Como vão as coisas? Ai, mãe. Desculpe. Parece incrível. A senhora mal chegou. Já tô precisando da sua ajuda. E da sua também, tia. Ai, meu Deus do céu. Joana. O que que mais aconteceu com você agora? Não, calma, tia. Não é comigo, não. É com quem? Eu tô louco, caramba. Pô. Então, eu falei com a Rosária. Ela me ligou e ela tá precisando voltar aqui no torto. Ela precisa ver a filha dela, a Madalena. Eu não sei como é que eu faço pra ajudar ela. Eu queria que vocês me ajudassem. Mas ela tava onde? Eu não sei, tia. Ela não falou nada. Ela só disse que tá precisando voltar. Que precisa ver a Madalena. Ela não tá com a Madalena. Ai, mas vai ser muito bom ter a Rosária de novo aqui no torto. Realmente, realmente, são muitos problemas. E olha, o menor deles é a gente devolver a casa pra Rosária, hein? É. Eu fico imaginando que a Rosária tá passando, né? E a Madalena. Não, isso além de tudo que elas já passaram, né, mãe? Filha, eu não entendo uma coisa. Se ela teve que sair do torto porque tava correndo risco e ela vai voltar, o que melhorou? Nada. Mãe, é justamente por isso que a gente tem que ajudar. E o Miguel também tá pensando uma forma, uma maneira de fazer uma coisa. Peraí. Você falou Miguel? Você encontrou com ele? É. A gente se encontrou, por conta desse problema da Rosária. E aproveitando pra dizer que tudo que a gente tem falado sobre a Rosária é segredo absoluto. Você entendeu? Não é pra comentar com ninguém. Trata-se da segurança dela e da Madalena. Pode deixar que eu sei guardar segredo. Bom, então, filha, continua. Fala o que você tava dizendo aí. O que que pode ser feito? Então, eu tive uma ideia e eu quero saber a opinião de vocês. É o seguinte. Já que eu tô tendo esse contato com o Jackson lá em cima... Alô, Rosária? Sou eu, Joana. Olha, fica tranquila. Eu já expliquei tudo ao Miguel. Ele vai conversar com a dona Isis. E do meu lado, eu tô preparando o terreno aqui no Torto pra você poder voltar uma boa. Ai, Joana. Eu nem sei como te agradecer. Olha, eu vou arrumar meus trecos e me mando daqui agora mesmo. Não, 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 Rô. Calma. Calma, espera. Ainda tem que resolver um lance aqui. Esperar pra quê, Joana? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Olha, se você vier me pedir pra ter paciência, eu acho que eu vou ter um troço. Não, Rô. Calma. É só um pouquinho. Eu tenho que resolver um detalhe da maior importância. Pra você poder ter certeza, o mínimo de certeza, que não vai acontecer nada de mal com você. Ai, Joana. É sério. Não dá pra esperar mais nem um minuto sequer, amiga. Eu já aguentei tudo que eu podia. Ai, Rô. Faz uma força. Já aguentou até agora? Agora, eu te peço um tempinho. É pouca coisa. Ah, Carmen, para com isso. Não vou jogar. É coisa nenhuma. Ô, minha filha. Fala com a Rosária. Falei. Ela não tá aguentando mais. Ela decidiu mesmo voltar. E não adianta nem discutir. O que a gente pode fazer agora é tentar diminuir o risco, né? E rápido, porque a mala dela já tá pronta. Ô, mas filha. Me diz uma coisa. Fazer o quê pra diminuir esse risco? Eu vou conversar com o Jackson. Ah, com o Jackson. Claro, claro. Você quer me explicar o quê? Mãe, depois eu explico. Agora, deixa eu ir que a gente tá correndo contra o tempo. Tchau, tia. Tchau, tchau. É?